Olá a todos e vamos para mais um vídeo aqui. E a coisa tá estranha para Amanda mesmo, o pessoal tá rejeitando ela. Vamos entender essa história agora. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deem um like e ativem o sininho. É pessoal, parece que a Amanda pode ir sim para esse próximo paredão, porque ninguém tá querendo proteger ela não. Parece que a única pessoa que pensa em proteger ela é o cara de sapato, mas a gente sabe que nem tudo depende dele. Em conversa com a Bruna e a Amanda, a Larissa deixou claro que protege o Fred e a Bruna e somente os dois. Foi então que a Amanda disse, eu não né? Aí ela falou, é você eu sei que não vai. Se referindo ao César que ganhou o anjo com ela, que ela teria falado para ele não votar nem na Bruna e nem no Fred. Então, a Amanda falou, ah mas em mim pode votar né? E aí a Larissa ficou assim, desconversou, mas a realidade é que ninguém está se preocupando com a Amanda. Ninguém está se preocupando se ela for votada. A situação dela não anda muito boa esses dias. E desde já eu pergunto a vocês a opinião dessa situação dela.